Fala galera, bem vindos a mais um vídeo. Continuando a série do unboxing e review do meu novo PC, hoje falaremos do mouse que eu escolhi. Bom, ele é o Mouse Gamer Dragon OV da Dragon War. Eu comprei ele na loja Kabum pelo preço de R$ 71. Agora vamos para as características que vem na embalagem. Ele contém 6 botões e o comprimento do cabo é 1,4 metros. O cabo não é aquele cabo tradicional, ele é revestimento em tecido, o que ajuda muito para não quebrar o fio. Ele tem um botão de ajuste de 800, 1.600, 2.400 e 3.200 dpi. Um botãozinho que fica acima do scroll dele. Ele é USB personalizado, que é essa ponteira aí que vocês estão vendo. A dimensão e o peso está na tela para vocês darem uma olhada. Bom, esse mouse é simplesmente perfeito. Seu designer é muito bonito, se encaixa perfeitamente na mão e para a melhor pegada ele é totalmente emborrachado. E acaba passando uma confiança incrível e uma liberdade de movimento muito foda. O mousepad que acompanha ele é feito um tipo de borracha flexível, sua superfície feita apropriadamente para o mouse. Então, cara, desliza muito. Às vezes tu só encosta assim e ele vai longe mesmo. Ele realmente desliza. Além de ser bonito, ele não é pesado e nem leve. Eu gostei muito do peso dele e o motivo de eu ter comprado ele é por ele ser um mouse gamer. Bonito. Ter mais que os botões tradicionais, pois ele vem com 6. E não ser um preço muito exorbitante para o mouse. Eu sempre falei, tipo, eu não vou pagar mais de 150 no mouse. Eu sei que tem gente que paga um da Razer lá que é 500 pelo mouse. Porém, é só um mouse. E tem gente que joga CS aí com um mouse da esquina de 20 pila e ganha dos caras que tem o mouse da Razer. Então, mais é como se jogar do que realmente um mouse. Porém, ele é um mouse muito bom. Ele é rápido, é bonito e não é um preço tão exorbitante para um mouse. Falando da conexão USB dele, ela é totalmente personalizada e banhada a ouro, para evitar aquelas interferências. Ele usa uma tecnologia laser sensor, aumentando ainda mais a precisão. E para aumentar a segurança, como eu já falei, o mouse é trançado com nylon. O único defeito que eu achei nele é que ele não vem em um LED específico para dizer quantas DPI tu tá. Porque ele não tem um software ajustável. Tem que ajustar por esse botãozinho que fica acima do scroll. Mas se tu apertar esse botãozinho, tu já anota na hora a mudança de DPI. Bom, e concluindo, para quem não quer gastar muito no mouse, aproveitem. Tem bastante mouses baratos, gamer, bom no mercado. Pesquisa bastante, eu pesquisei muito, mas muito mesmo para achar esse. E combinou muito com a minha nova CPU e teclado que também tem detalhes em verde. Fiquem ligados para mais unboxings e reviews. Confere lá no canal os outros vídeos de The Witcher, Skyrim, Unboxes. Curta a página no Facebook caso o YouTube exploda. E até o próximo vídeo. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.